Meu coração Minha solidão Quando ela passa por aqui Fico tentando entender O que fiz pra perder o seu ar Ela me faz enlouquecer Nem fez tudo pra esquecer Não consigo evitar um novo encontro Ela quis amor Eu quis só prazer Ela se pegou Eu nem quis saber Ela quis amor Eu quis só prazer Ela se pegou Eu nem quis saber Meu coração Desencaria Não peço a atenção Ela me fez fazer as vozes com a emoção Ela coloca o chocinho Que foi seu trofê Uma bolsinha de tricôs Vai deslouquecer Ela perdeu Com o costume de me dar perdão Agora peço pra voltar E ela diz que não Ainda rindo meu ciúme Diz que é a nação Nem me dá tempo pra falar Toda minha solidão Quando ela passa por aqui Fico tentando entender O que fiz O que fiz Pra perder o seu ar Ela me faz enlouquecer Nem fez tudo pra esquecer Não consigo evitar Quem sabe canta Quem sabe canta Eu quis só prazer Eu nem quis saber Meu coração Desencaria Não peço a atenção Ela me fez fazer as vozes com a emoção Ela coloca o chocinho Tipo seu trofê Uma bolsinha de tricôs Vai deslouquecer Ela perdeu Com o costume de me dar perdão Agora peço pra voltar E ela diz que não Ainda rindo meu ciúme Diz que é a nação Nem me dá tempo Pra falar Da minha solidão Meu coração Quer seu carinho Quer sua atenção Não é a nação Ela coloca o chocinho Tipo seu trofê Uma bolsinha Que ficou E vai deslouquecer E ela diz que não Ainda rindo meu ciúme Diz que é a nação Nem me dá tempo Pra falar Da minha solidão Pode bater palco A gente gosta Ela mexe comigo E pior que não sabe Comentei com os amigos Vi a outra metade Ela Ai eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar a tela E há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento Eu não pude com dor Eu não pude conter Se ela mexe comigo E pior que não sabe E a outra metade Eu não pude com dor Eu não pude com dor E agora o que é que eu faço Meu caminho tá sem traço Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Se isso fosse venenoso Se isso é tudo cuidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor É o amor Mas eu tô aqui Preciso te falar Quase eu não pedi pra me apaixonar Eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor É o amor E agora o que é que eu faço Meu caminho tá sem traço Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer Se isso fosse venenoso Se isso fosse venenoso Se isso fosse venenoso Se isso fosse venenoso Nem quero saber Nem quero saber Nem quero saber Rapaziada, batendo bem Olha eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar É o amor É o coração É o amor É o amor É o amor É o amor Eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso Preciso te falar Preciso te falar Preciso me apaixonar Olha eu te peço Perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor Vocês mexem comigo Quem gostou dá um grito Amor Tomei coragem pra ficar Sozinho Não vou Mais implorar pedindo o teu Carinho Se quando eu te procuro Vou seguir E não estar Mas todos os lugares Que passamos Faz lembrar Nós dois Fazendo o mundo Atrás do nosso Ninho Depois O nosso lance Era só Beijinhos Amor Amor Se você pensa que não É só Me dá Amor Não acredito Nessa despedida Amor Amor Não acredito que você não Amor 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 Um sonho, vai querer ficar, pra aprender do amor, ser feliz de novo Você vai gostar, vai misturar, vai viver um sonho Vai querer ficar, pra aprender do amor, ser feliz de novo Seu engano Eu vou perguntar, pra ouvir o que você me diz Eu aqui sofrendo, e você aí, tão infeliz Tô tão sozinho, sem ter caminho, pra onde ir? Se você é perdida, sem ter na vida, quem não ganha nenhuma Brilou comigo, tanto castigo e pôr Será que não sobrou um pouquinho de amor, de amor? Será que não sobrou um pouquinho de amor? Pra tentar salvar o nosso romance Nosso amor merece mais uma chance Se é tão bom sorrir, pra que viver tão infeliz Pra tentar salvar o nosso romance Nosso amor merece mais uma chance Se é tão bom sorrir, pra que viver tão infeliz Eu vou perguntar, pra ouvir o que você me diz Eu aqui sofrendo, e você aí, tão infeliz Tô tão sozinho, sem ter caminho, pra onde ir? Pra onde ir? Pra onde ir? Se você perdi, que fase? Nem perdi Nem isso eu ganho Brigou comigo, tanto castigo e dor Será que não sobrou um pouquinho de amor? Se é tão bom sorrir, pra que viver tão infeliz Pra tentar salvar o nosso romance Nosso amor merece mais uma chance Se é tão bom sorrir, pra que viver tão infeliz Logo que cheguei, parei e vi você De desilusão Com meu coração Não me acostumei Com a ideia de dividir você Não é fação De situação Porque você estava logo ali Não é que de vocês quero fugir O dia muito tempo e avisado No dia do dia A noite com teu namorado Vai dando um cinto pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Bate com força, vai Eu sei que o seu desejo é seu Você também deseja o meu Logo que cheguei Logo que cheguei Eu sei que o seu desejo é seu Com a ideia de dividir você Não é fação De situação De situação Porque você estava logo ali Não é que de vocês quero fugir O dia menos tempo e avisado Eu sei que o seu desejo é seu E a curtir A noite com seu namorado Vou deixar pra vocês Canta com tesão aí, vai Vai dando um jeito Molinho Molinho Bate com força Dou o jeito rápido Eu sei que o seu desejo é seu Você também deseja o meu Logo que ele é agora Vai dando um jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa O tempo que nos resta nessa festa Bate com força, vai Bate com força, vai Vai dando um jeito pra gente ficar Eu sei que o seu desejo é seu Você também deseja o meu Logo que ele é agora Fazendo um jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Bate com força, vai Manda ele embora Eu sei que o seu desejo é o seu Você também deseja o meu Aquele agora Eu hoje tô tão dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo E a outra eu sempre quis ter Será que esse é meu castigo? Você se liga ou não liga Namorar com dois é um perigo Tem que tomar cuidado Então o que vai dizer? Você adora minha namorada Minha amiga e eu a conheço Mas não seja uma morena linda Que já faz parte da minha vida Eu sempre digo que a amo, meu bem Eu nunca digo isso pra ninguém Mas estou com minha namorada Eu sempre digo também Pra ter as duas, mas nós não tem jeito Só tendo dois corações no teu peito Mas eu só tenho um Mas eu vou dar esse amor de comigo Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez decidido Quem sabe um dia talvez decidido Eu tenho coragem de uma verdade E só tem apenas um espaço no meu coração Eu acho que hoje estou dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo E a outra eu sempre quis Será que esse é meu castigo? Você se liga ou não liga Namorar com dois é um perigo Tem que tomar cuidado Com o que vai dizer Que adoro minha namorada É minha amiga e eu a conheço bem Mas não seja uma morena linda Que já faz parte da minha vida Eu sempre digo que a amo, meu bem Eu nunca digo isso pra ninguém Mas estou com minha namorada E tudo também Pra ter as duas paixões não tem jeito Só tendo dois corações no teu peito Mas eu só tenho um Pra supostar esse amor em comum Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem e devo adertar Que só tem apenas um espaço no meu coração Duas paixões não tem jeito Mas eu só tenho um Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem e devo adertar Que só tem apenas um espaço no meu coração Duas paixões não tem jeito Mas eu só tenho um Muito obrigado por esse carinho Um beijo Vão com Deus E vai ter outra oportunidade desse encontro maravilhoso Hoje foi nota 10 Vocês participaram Eu agradeço muito de coração Muito obrigado Só tendo dois corações no teu peito Pra supostar esse amor em comum Eu sei que hoje estou Quem sabe um dia talvez Eu crio coragem e devo adertar Que só tem apenas um espaço no meu coração Muito obrigado Longe do teu amor Longe do teu amor Teu amor é demais É demais Vai ficar do dado Eu E em seu lado a paz Eu fui inteiro do cima E a boca Eu não posso Longe do teu amor Eu não posso Na gente fugir da rotina Enquanto uma casa Te espero na esquina Do outro lado Que nem namorado No primeiro negócio de teu favor Eu posso lutar quanto tempo Eu posso sobrar quanto tempo Eu posso fazer o que for Você não pode me ver Longe do teu amor Teu amor é demais Vai ficar do dado Minha estela da paz Meu sujeito Tudo bem brilhado Por favor Eu não posso Longe do teu amor Eu não posso Longe do teu amor Eu quero você todo dia A noite inteira Semana todinha Domingo A domingo Janeiro é janeiro Te quero sua minha Quero seu calor Eu posso fazer juramento Eu falo até em casamento Eu posso fazer o que for Eu não posso Longe do teu amor Longe do teu amor Pra gente curtir da rotina Enquanto uma casa Te espero na esquina Do outro lado Que nem namorado No primeiro negócio de teu amor Eu posso lutar quanto tempo Eu posso sobrar quanto tempo Eu posso fazer o que for Eu não posso Longe do teu amor Seu amor é demais Vai ficar do dado Minha estela da paz Meu sujeito Tudo bem brilhado Por favor Eu não posso Longe do teu amor Eu não posso Te ver Eu quero você todo dia A noite inteira Semana todinha Domingo Domingo Janeiro é janeiro Te quero sua minha Quero seu calor Eu posso Fazer juramento Eu falo até em casamento Eu falo Fazer o que for Eu não posso Longe do teu amor Quem não posso Longe do teu amor Quem não pode O seu nome eu anotei na minha agenda O que for inesquecível O que for inesquecível Minha boca Minha boca me deixava assim Eu sentindo o gosto de maçã do amor Quando eu queria te encontrar Pra conversar com tudo eu queria Te dar de vez Te dar de vez o meu coração Sinto tanto Tua volta Volta Tá difícil Sem você Ah, eu não consigo te esperar Eu não consigo te esperar Por onde eu vou te perder Na calafrisa de peça Muito mais que eternidade Universo de saudade Um minuto sem você Um minuto sem você Vai, Leandro Vai, Leandro, vai Vai, Leandro, vai Ah, como eu queria te encontrar Pra conversar com tudo o meu querer Te dar de vez o meu coração Sinto tanto Tua falta Volta Tá difícil Sem você Ah, eu não consigo te esperar Por onde eu vou te perder Na calafrisa de peça Muito mais que eternidade Universo de saudade Um minuto sem você Ah, como eu queria te encontrar Vai conversar com tudo o meu querer Te dar de vez o meu coração Sinto tanto Tua falta Volta Tá difícil Sem você Ah, eu não consigo te esperar Onde eu vou te perder Na calafrisa de peça Muito mais que eternidade Universo de saudade Um minuto sem você A tronca de barranco Mas foi Pra valer É lá que o pagode mora Ele vai até o amanhecer Mas quem tá embaixo Quer subir Quem vive em cima Quer ficar Mas quem não conhece Vou dizer Lá no longo O pagode é pra valer Lá no alto Lá no alto se tem a tradição Quem conhece Lá no longo O pagode é pra valer Sei que o céu não é de primeira Não importa a segunda Chega brinco Chega jovem Todo dia vai participar E a mulata Mais faceira Nem vem se vai enfrentar No morro No morro O capaco chora Pra valer É lá que o pagode morra Ele vai até o amanhecer Mas quem tá embaixo Quer subir Quem vive em cima Quer ficar Mas quem não conhece Vou dizer Lá no longo O pagode é pra valer 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 Essa é a hora Turi Já foi o dia Preciso me arrumar E vem a noite Com a viola E já é noite Encontra a bonha Pra despedida Oi, eu já vou Que é que vem Já foi o dia Preciso me arrumar E vem a noite Com a viola E já é noite O pagode é pra despedida Ela se põe Vamos juntos, vai Mas eu vou pro samba rodada Vou pra rodada e samba cantada E já deu minha hora Preciso limpar Eu não falo Fica mais Eu vou Mas eu vou Hoje eu canto Me canto Sem canto Essa felicidade Vai ser mais seguro No nosso futuro Em cima do muro Não dá pra brincar Eu te quero Que seja da chinesa De carro e contato Que eu não desejo Você ao meu lado Mas eu minha hora Não fique a chorar Já foi o dia Preciso me arrumar E vem a noite Com a viola E já é noite Vou me encontrar Com a viola Na despedida Ela se põe A chorar Abre a roda Que o pagode Agora vai perder Se você me escutar Não vai se arrepender E samba no minutinho Que você vai ver E o samba de pertinho Vai enlouquecer Abre a roda Que o pagode Agora vai perder Se você me escutar Não vai se arrepender E samba no minutinho Que você vai ver E o samba de pertinho Vai enlouquecer Abre a roda Que o pagode Agora vai perder Abre a roda Abre a roda Que o pagode Agora vai perder Se você me escutar Não vai se arrepender E samba no minutinho Que você vai ver E samba no minutinho Uma música é sucesso No país todo E a gente colocou Uma roupagem nova Pra galera Dançar um pouquinho E tentar com a gente Eu e você Não é assim tão complicado É difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já Não sinto nada Que a estrada sem você É mais segura Eu sei você vai vir Da minha cara Deus já conhece O teu sorriso E o teu olhar O teu sorriso É só desfaz O que eu já nem preciso Não sinto dizer Que eu não mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas Que a gente disse Não cabe mais ser um Somente a mim E quando falo Que eu já nem quero Atrás e cuida Pela vez Meio na tua outra mão E quando eu falo O que esqueço É que eu não esqueci Nada E cada vez que o que fugiu Eu me aproximo mais E te perder de vista É ruim demais E é por isso Que atravesso O teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira Não é que eu virar Aquele mesmo Nenhum passado E revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acabei tudo sem querer Na tua vida Na tua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não te dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Eu já não tô nem aí Pra essa conversa E a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Minhas verdades Já conheço O meu sorriso E o meu olhar O meu sorriso É só desfazer O que eu já nem preciso Canta aí Canta aí, vai E cada vez que eu fuge Eu me aproximo mais E eu por isso Eu faço das lembranças Não é que eu queira 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 E quer virar o sentimento Mas toda vez que eu procuro Uma saída Mas pode ficar à vontade E cada vez que eu fuge Eu me aproximo mais E eu te perdi E me grito assim Não é que eu queira Não é que eu queira Não é que eu queira Não escutei Na sua vida Na sua vida Quem gostou Levanta a mão e bate palma Pra ficar bonita Cadê a gritaria da mulherada? E cadê a gritaria da rapaziada Balaísa Bucayê? Vem cá Tem homem aqui Não tem homem aqui Não, negócio Cadê a gritaria da rapaziada Balaísa Bucayê? Ai, que susto Melhorou, melhorou Melhorou Oxe Tem alguém apaixonado aí? Você tenta não ser repetitivo Mas a pergunta tem que ser Mas tem que ser Essa pergunta é Batata Tem alguém apaixonado ou não tem? Tem? Tá apaixonado por ele? Por mim? Por você? Eu senti que rolou um romano Essa é pra aqueles que estão doentes do coração Teu olhar Revelou um laço de ternura Entre nós, tá no ar Um desejo a vinte Quando a gente está só Esse amor Tá ficando forte Precisamos acender A paixão Como a chama viva Vem dar do nosso prazer Vem pra mim Minha vida é você Precisamos nos dar Nos amamos Tá em nós O mais forte querer Uma louca emoção Que nos dá pra viver Me chama que eu vou Pra sempre te amar Como ninguém te amou Me chama que eu vou Ser sua paixão Apaixonado estou Me chama que eu vou Pra sempre te amar Como ninguém te amou Me chama que eu vou Ser sua paixão Apaixonado estou Apaixonado estou Apaixonado estou Um desejo a vinte Um desejo a vinte Quando a gente está só Esse amor Tá ficando forte Tá ficando forte Precisamos acender A paixão Como a chama viva Vem dar do nosso prazer Vem pra mim Minha vida é você Precisamos nos dar Precisamos nos dar Mas a gente está em nós O mais forte querer Uma louca emoção Canta aê Me chama que eu vou Pra sempre te amar Pra sempre te amar Ich chama que eu vou Me chama que eu vou Apaixonado что Apaixonado estou Eu gosto de ser Me chama que eu vou Apaixonado estou me Obrigado Olha que eu vou acreditar nisso aí Olha só Tô com vergonha O violão da Vibessa O violão da Vibessa E quando o mundo acaba Já te sei Senti o mundo desabar Vencei Cheguei até falar que era pra sempre Eu tive que aceitar o nosso fim Como é que vou jurar Dizer que não te amo Sei que o meu coração Não sei por quê Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar Para sempre Então por que não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida De sentir em minha vida E pertamente Não sei por quê Como é que vou jurar Dizer que não te amo E me enganar Sei que o meu coração Só venha Só venha te amar Não sei por quê Nosso amor não pode ser diferente Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar Para sempre Então por que não volta Então por que não volta Então por que não volta Pra que eu possa me entregar Então por que não volta E sentir em minha vida E pertamente Não sei por quê Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Por que não volta Por que não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Te sentir em minha vida Te sentir em minha vida Eternamente Te sentir em minha vida Legal viu? Está procurando? Diato na Amorada está chegando É verdade Olha só gente O cd do Borca-Loca Ainda não está nas lojas tá, mas tem uma música Tem uma música no disco novo Não tem jeito É isso mesmo A música de um disco novo, que é uma música de novo, vindo do Ninho Branco, que fala daquela galera que tá procurando alguém pra namorar. Tem alguém procurando alguém pra namorar aí? Ó, é o negócio seguinte. Eu, o Leandro e a Laíse estamos solteiríssimos. Inclusive, é só marcar a hora, o local e a roupa que a gente tá lá. Não tem estado. É hoje, é hoje. Se quiser, é hoje também. Qualquer hora. Atendimento a domicílio, não tem essa também? Então a gente vai tocar a música pra morrer. Tô procurando alguém pra namorar, faz que me faça ser... Vamos aprender, vai. Não posso mais me enganar, com que um falso amor me diz. Tô procurando alguém pra namorar, faz que me faça ser feliz. Tão fácil mais me enganar, com que um falso amor me diz. Vamos tocar na íntegra pra você. Sozinho estou de novo. Se estou sofrendo novamente. Se estou sofrendo novamente. Se entrega a qualquer paixão, pra ele tudo é fácil. Esquece que é frágil, por lá da dúvida em mim. Me envolvi, acreditei, me apaixonei e não pensei. Se não foi? Se não sou. 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 Tô procurando alguém pra namorar, faz que me faça ser feliz. Não posso mais me enganar, com que um falso amor me diz. Tô procurando alguém pra mostrar Não posso mais me enganar Com o que o falso amor me diz Coradora não é porção Se entrega a qualquer parte Pra ele tudo é fácil Não me esquece, é pra eu Milagre a dúvida em mim E vou te dizer É o seu tempo em ser E seria assim Quando é que o amor Vai viver a corredor Quem tiver procurando alguém Solta agora, vai Tô procurando alguém Mas se me passa Não posso mais me enganar Com o que o falso amor me diz De novo, mais tesão, vai Tô procurando Mas se me passa Não posso mais me enganar Me enganar Com o que o falso amor me diz Tô procurando alguém pra mostrar Não posso mais me enganar Com o que o falso amor me diz Não posso mais me enganar Com o que o falso amor me diz Gostaram da música nova? Tô procurando alguém pra mostrar Não posso mais me enganar Com o que o falso amor me diz Aprendem rápido Agora com certeza vai Tô procurando alguém pra mostrar Tô procurando alguém pra mostrar Não posso mais Não posso mais Com o que o falso amor me diz Vamos dançar um pouquinho? Vamos dançar? Vamos pregar o negócio no negócio? Não, gente, o negócio é o corpo Corpo no corpo Vocês também só falam besteira Vamos lá É de ralar? É hora de ralar agora Tô numa boa Tô aqui de novo Daqui não saio Daqui não me morro Tenho certeza que é o meu lugar Tô numa boa Tô ficando esperto Já nem pergunto se isso tudo é certo Usa esse tempo pra começar E aí? É hora de ralar agora Não dói, não dói Chorei, chorei Agora não choro mais Outra pagoa que passou É motivo pra comemorar Mas se não sofrer Mas se não sofresse assim Não tinha razões Via vontade Vai Mas a sua vida toma Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim Parece que o tempo voa Quanto mais triste Quanto mais triste É mais bonito Soa Eu agradeço Por poder Cantar Lá, 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 lá Só quero saber do que pode dar certo Só tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Não, não, não tenho tempo a beber Só quero saber do que pode dar certo Não, não tenho tempo a beber Só quero saber, tudo pode dar certo Não, 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 não Ainda me lembro do teu caminhar Meu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico te olhando, sentindo o teu show É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feitão Sempre procurando, mas ela não é É ver a medo no fundo do peito Esse escuro sujeito não pode adencar E esse aberto aumenta meu desejo E eu não fiz a hora de poder me enganar Soca! É só dar o interesse que eu tô Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Pra ter as duas paixões não tem jeito Pra ter as duas paixões não tem jeito Mas eu só tenho um Eu sei que hoje estou dividido Eu crio coragem Que só tem apenas um espaço no meu coração Tá pago Não tô te esperando mais Tá certo? Agora vamos tocar de novo A música de trabalho Tá? Queria agradecer o carinho de vocês Queria agradecer as pessoas Que estão ligando pras rádios E pedindo a música do Boca Louca Que a música tá indo super bem no Rio Em São Paulo Em Fortaleza Em Porto Alegre Em Brasília A música tá muito bem E queria agradecer a vocês Se não fossem vocês Nada disso seria possível Muito obrigado Por esse carinho de vocês Tá? Música 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 Tchau Música Música Amém. Amém.